Hello Gabizinhas do meu reino encantado, tudo bem com vocês? Espero que sim, pois comigo está tudo ótimo. Me chamo Gabi e seja bem-vindo para mais um vídeo do canal. E o vídeo hoje vai ser com o teu widget de manutenção no celular Samsung, tá bom? Então vamos para o vídeo. E antes de tudo, passe no canal da minha irmã que é Reco de Bebeca. Então, já vai deixando o seu. Se você for novo no canal, se inscreva, deixa o like, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade. Então, vamos para o vídeo. Aqui gente, esse é o meu. Que eu abaixei. Primeiro, você vai lá no seu Play Store, vai pesquisar, pô, widget de armazenamento. Vai estar aparecendo um escrito assim. Simples start widget. Aí, você vai apertar lá e vai abaixar. Aí, quando abaixar até 100%, todo mundo sabe que é assim. Aí, você vai. Quando abaixar, você vai falar assim. Ué, cadê o aplicativo que eu abaixei que não está aparecendo aqui nos aplicativos da minha tela inicial. Gente, não vai aparecer. Vai aparecer no widget, sabe? Aqui, widget. Aí, você vai estar apertando, vai passar, vai passar, 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 até aparecer aqui, simples start. Aí, você vai segurar e vai colocar na tela que você quiser. Olha, aqui vai estar mostrando. Aqui, olha gente. Aqui. Tudinho certinho pra vocês, ó. O que está aparecendo aqui? Estou vendo o seu celular, essas coisas, olha. Olha, megabyte. Olha, super certinho, olha. Aí, ele vai abrir super legalzinho. Ele é muito bom. E vai pegar em qualquer celular. Tá bom, gente? Eu acho que ele pega em qualquer celular. O meu é o Samsung. E eu abaixei nele pra testar e vim trazer essa novidade desse vídeo pra vocês, pra vocês estarem fazendo o seu celular, pra ficar sabendo sobre tudo que tem no seu celular, né? Porque tem muita gente que fica reclamando, sei o que lá, que não sabe sobre o celular. Então, abaixar esse aplicativo, você vai te ajudar bastante. Então, gente, se vocês querem mais vídeos assim, vocês podem estar correndo aqui embaixo nos comentários pra estar colocando. Coloquem o tipo de vídeo que vocês querem. Que eu vou estar bem feliz em saber sobre que vídeo que vocês vão querer. Gente, eu vou ficar bem feliz mesmo de saber que vocês estão querendo que eu faça um vídeo que vocês queiram assistir e que gostem. Então, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Cliquem em gostei aqui embaixo. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Beijos alegres de investir para todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!